Música Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de hábitos saudáveis, dessas coisas que vocês têm gostado bastante desses vídeos aqui no canal. Então hoje eu vim aqui fazer um vídeo pra você que quer começar uma vida mais saudável, pra você que quer começar a perder peso, pra você que quer mudar o seu hábito de vida. Então são algumas dicas que são bem interessantes, na verdade, que eu fiquei bem, tipo, pensativa, e que são coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu quis começar a mudar meus hábitos de vida. Porque não é uma coisa muito simples, eu sempre falo que eu não mudei todos os meus hábitos, que eu tô numa jornada, que cada dia eu busco sempre melhorar mais nisso. Porque a gente sabe que hábitos de vida estão muito relacionados às doenças atualmente, e que com os hábitos de vida você consegue prevenir muitas e muitas e muitas doenças, né? Então, como eu tenho muitos fatores de risco na minha família, e eu acredito que a maior parte da população tenha muitos fatores de risco na família, por exemplo, pai obeso, mãe obesa, parente com hipertensão, parente que teve AVC, infarto, câncer, várias coisas, vários itens dessa lista que eu acabei de citar, você consegue prevenir com bons hábitos. Então, aqui vão algumas dicas pra você que quer começar a mudar os seus hábitos, e quem sabe até perder uns quilinhos com isso. A primeira dica que eu vou dar é uma coisa que eu queria ter escutado quando eu quis, pela primeira vez, começar a mudar meus hábitos. Que é o seguinte, pensa na pior coisa que você come. Eu vou dar um exemplo bem banal, pra mim uma das piores coisas que as pessoas comem é refrigerante. Então, você vai pensar nessa pior coisa, e você vai tentar eliminar ela da sua vida por 30 dias. Dizem, né? Que quando você repete uma coisa por 21 dias, ela se torna um hábito. Então, quem sabe nesses 30 dias você não torne, por exemplo, deixar de tomar refrigerante um hábito. E também você vai observar as diferenças em você. Com certeza, vai... com certeza, gente. Se você parar de tomar refrigerante e substituir por água, com certeza vai fazer muita diferença na sua estética, gente. Tenho certeza disso, porque toda vez que eu dou uma bobeada e volto a tomar refrigerante, porque não é uma coisa que eu tenho o hábito de tomar, eu sinto muita diferença. Eu incho, eu ganho alguns... tipo assim, algumas gramas pra um quilo, às vezes, chegar nesse ponto. Então, com certeza, você vai notar aí alguma diferença se você eliminar a pior coisa da sua dieta. E quem sabe isso, inclusive, já se torne um hábito de realmente tirar essa coisa. Por exemplo, se a pior coisa da sua dieta for chips, bolacha recheada, refrigerante, barras de chocolate. Ninguém precisa comer uma barra inteira de chocolate. Então, quem sabe, retirando isso da sua dieta já faça uma grande diferença. A segunda coisa, gente, sério, essa é uma ótima dica. Pra quem tá querendo realmente mudar os hábitos, mas não tem assim, por exemplo, vamos pensar. Quando você vai pra faculdade ou vai pra escola, e você vai comprar a sua comida, porque a maioria das pessoas acaba comprando a sua comida. Com certeza, você vai comprar uma coisa bem gostosa, porque você vai comprar de algum lugar, e normalmente quando as pessoas compram, elas acabam escolhendo, sei lá, uma coxinha, um pão de queijo, um, não sei, um pedaço de torta, um pedaço de empadão, só coisas, tô falando só coisas assim, né, bem tranquilas. Mas, enfim, a minha dica nesse caso é você sempre, mas sempre mesmo, ter um lanchinho saudável com você. Pode ser castanhas, de repente uma barrinha de cereais com chocolate, tem aquelas barrinhas de nuts também, que são super legais. Não sei, uma fruta, sempre tem alguma coisa com você. Eu sempre gosto de deixar no carro, então eu tento ter coisas que são de boa durabilidade, então eu sempre gosto de deixar castanhas, essas coisinhas assim, grãos, que são bem mais tranquilos. E quando você sentir fome, ou você resolver que você vai comprar alguma coisa, você não compra, você tem o seu lanchinho. Isso pode te ajudar muito, porque você acha que, ah não, é só um pão de queijo, ou é só uma coxinha. Mas se você pensar, toda vez que você come, são calorias a mais que você tá ingerindo, e essas calorias vão se acumulando, e no final de certo tempo, elas com certeza vão representar uma boa porcentagem dos quilos, entre aspas, a mais que você tem, ou que você, tem gente que é magrinho mesmo, né? Mas assim, que vão fazer diferença pra sua saúde. Então não é só uma coxinha, porque não é só uma coxinha que você vai comer de, entre aspas, errado. Se você come uma coxinha, toma refrigerante, aí come uma barra de chocolate, as coisas vão se acumulando. Então não dá pra pensar que é só uma coxinha, entendeu? Por isso que é sempre legal você carregar um lanchinho saudável com você. Outra coisa super legal, que eu já tinha ouvido algumas pessoas falarem, mas na última semana eu fui no médico do esporte, e ele repetiu isso pra mim com todas as letras, e foi muito legal, que é o seguinte, quanto mais músculos você tem, eu vou explicar assim, bem por cima, tá gente? Porque se for, senão eu vou demorar muito aqui nesse vídeo. Quanto mais músculos você tem, mais calorias você gasta. Porque pro corpo manter o músculo, ele gasta muito mais caloria do que se você não tem músculo. Então, realmente, ir na academia, dar o estímulo certo pra sua musculatura, pra ela aumentar, pra você ter mais músculos, com certeza vai te ajudar na perda de peso. E sem contar que mais músculos, gente, dá uma melhora significativa na sua qualidade de vida, você se sente mais disposto, você tem mais força. Atualmente, por exemplo, eu consigo abrir os vidros de... Sabe, esses vidros que vem gelé, essas coisas? Eu consigo abrir pra minha mãe, eu acho isso no máximo, eu adoro. Outra coisa é que se você fizer isso continuado, até a sua velhice, você com certeza vai ter uma velhice melhor, porque melhora muito a autonomia. Porque quando você ficar velhinho, gente, você vai ter que se abaixar pra pegar a sacolinha. E se você não tiver musculatura pra sustentar o seu corpo, que com certeza vai estar mais cansado, mais dolorido, talvez você não consiga fazer isso, que é o que a gente vê em muitos velhinhos hoje em dia que não fazem nenhuma atividade física. Eles andam cambaleantes, eles têm dificuldade de ambulação, que é andar. Então, assim, são várias coisas que a musculação pode te ajudar e pode te ajudar, sim, na perda de peso. Se você quer perder peso, não pense apenas no exercício aeróbico. Com certeza a musculação pode te ajudar justamente por ela aumentar esse gasto calórico do corpo. Outra dica, gente, que é uma coisa que na minha casa é tipo regra. Assim, desde que eu era criança, é assim. Não compra coisa, tipo, besterol. A gente não compra na minha casa, tipo, bolacha recheada, sei lá, tipo, bolo, torta, essas coisas, a gente, sério, a gente não compra. Por quê? Porque se não tem, você não come, não sente vontade, não vê, não sente vontade. E assim vai, tipo, é uma... uma cadeia, um ciclo, né? Ah, eu vou no mercado, eu compro uma bolacha recheada, eu olho pra ela, eu como, eu quero mais. Eu vou no mercado, eu compro uma bolacha, eu vou de novo no mercado, compro, entendeu? Então, se você não comprar, não vai ter, você não vai comer. Eu acho isso muito, muito fácil, muito básico. Se você não comprar, não vai ter, você não vai comer. Compre outras coisas, compre coisas saudáveis, compre frutas, compre verduras, sabe? Compre ovo, gente. Então, uma boa dica é, pra você não comprar, você não come. Simples, bem simples. Outra dica, gente, que é bem importante, que eu vejo, às vezes até eu faço isso, que é, coma se você tá com fome. Se você tá vendo alguém comer, e vai comer só porque você tá vendo essa pessoa comer, mas você não tá com fome, não coma, porque seu corpo não quer essa comida, entendeu? A não ser que você tenha um distorço alimentar e tudo mais, daí é uma situação diferente. Mas não coma se você não tá com fome. Coma nos horários que tem que comer, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e janto. É isso. Não fica beliscando se você não tá com fome, só porque, ah, eu vou assistir um filme, então eu vou comer. Gente, isso com certeza não é legal, isso não ajuda, principalmente se você tá querendo mudar seus hábitos, se você tá querendo emagrecer. Então, só coma quando você tem fome. Outra dica, gente, isso é uma coisa que eu tive muito o que botar na minha cabeça, que eu ainda tô colocando, que é uma coisa que não é fácil, que a gente vê acontecer o tempo todo. Comida não é recompensa, comida é nutrição. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas, por exemplo, ah, eu tive um dia ruim, vou comer, pra melhorar. Ah, eu tive um dia muito bom, vou comer, pra comemorar. Então, você sempre vai achar uma desculpa pra comer alguma coisa. Você já parou pra pensar nisso? Comida não é recompensa. A comida, ela serve pra nutrir o seu corpo, pra dar aquilo que o seu corpo precisa. Então, se toda vez que você, que acontecer alguma coisa, você resolver comer, você não vai dar pro seu corpo o que ele precisa. Você pode dar calorias a mais, mas podem faltar nutrientes, por exemplo. Então, você pode ser obeso e pode estar desnutrido. Isso é muito legal pra se pensar. É difícil, com certeza. Porque, às vezes, eu vou mal numa prova, a primeira coisa que eu penso é em comer um chocolate. Às vezes, eu faço isso? Faço, porque é um processo. Eu não consigo mudar os meus hábitos do dia pra noite. Mas é algo que eu tento, a cada dia, pensar um pouquinho mais. Que a comida não é minha recompensa por ter ido bem, não ter ido mal, ter acontecido uma coisa boa ou uma coisa ruim. A comida, ela serve pra nutrir o meu corpo, pra fazer o meu corpo, tipo, funcionar da melhor maneira possível. Então, isso é uma coisa muito legal pra tentar, tipo, internalizar. pra tentar tornar um hábito de verdade. Bom, gente, então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas aí pra perder um pouquinho de peso, começar uma jornada mais saudável. Então, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, me deixar um comentário aqui embaixo. E também se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais pra ficar por dentro de absolutamente tudo que acontece por aqui. Tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí